Uma grande mobilização política articulada pelo deputado estadual Baiano Filho do PMDB reuniu na última quinta-feira, dia 30 de abril, em Porto Alegre do Norte, líderes do Senado e da Câmara Federal, representantes do Pará e Tocantins, Assembleia Legislativa de Mato Grosso, representantes do Judiciário, prefeitos do Norte Araguaia, líderes do agronegócio e empresários dos estados de Mato Grosso, Tocantins, Goiás e Pará, além de vereadores e comunidade local. O evento foi marcado pela discussão de temas relacionados ao desenvolvimento e integração regional, como a estruturação da malha rodoviária, a exemplo do programa MT Integrado, a travessia da Transbananal ligando o estado de Mato Grosso ao Tocantins, a conclusão das BRs 158 e 242, a ampliação da capacidade elétrica com a instalação de uma usina termoelétrica no Norte Araguaia, além do fortalecimento da agricultura familiar com a expansão do Programa Nacional de Habitação Rural, entre outros temas. Nós buscamos, nesse debate, nessa audiência, falar dos problemas, dos alcances que nós temos na região. E cada vez mais crescente. Por que cada vez mais crescente? Porque até o ano anterior nós estávamos relacionados com o estado de Tocantins, discutindo a TEO 500 e que não desistimos dela, vamos continuar trabalhando ela, até porque é vontade do novo governador Marcelo Miranda e também do governador Pedro Taques ao ponto da vice-governadora do estado de Tocantins estar aqui conosco, manifestando isso. E agora nós precisamos só se organizar para poder ajustar os trabalhos que teremos que fazer pela frente. O deputado federal Nilson Leitão, que também participou do encontro, tratou de assuntos relacionados à aprovação da PEC 215 e das demarcações de terras na região, uma das preocupações recentes dos moradores do Araguaia. Durante a sua participação, o governador Pedro Taques falou de uma série de necessidades da região, principalmente na saúde. Ainda durante o encontro, assinou diversas ordens de serviço através do programa Pró-Estradas. O Pró-Estradas, nós já lançamos isso em Campo Novo dos Parecís, que é um programa para que possamos reconstruir estradas. Este ano serão 750 quilômetros de reconstrução. Também a chamada Operação Tapa Buraco. Nós faremos a conservação das estradas, a manutenção das estradas, infelizmente o que não foi feito nas administrações passadas. Também estiveram no encontro os senadores Weliton Fagundes e Blário Maggi, que em mais uma oportunidade reafirmaram o compromisso pelas demandas da região. A minha contrariedade é essa, porque a política que eu fiz é em prol do meu Estado, ela não é pessoal. Então eu quero ainda que o governo reveja os cortes que ele está fazendo e que fez nessa região, como aqui, claramente, na BR-158, na energia que tem que chegar aqui, os linhões que tem que chegar. E se eu ficar acomodado e não falar nada, quem não chora não mama, quem não grita não é lembrado. E o político tem que fazer isso, tem que levantar a voz e falar, olha, está fazendo errado, não está correto e nós precisamos fazer mudanças. Esse é o meu papel. Além de líderes políticos, passaram pelo encontro representantes do setor produtivo, como o empresário Edio Brunetta, um dos idealizadores da dinâmica. Mais uma vez foi um sucesso. Eu acho que o governo do Estado, mais uma vez, bastante sensibilizado com a nossa região, os problemas da região, eu acho que as autoridades vêem o grande momento da região norte do Araguaia, onde ela expande muito no agronegócio, na pecuária, na intensificação, e a sociedade fica alheia a esse processo em função da falta de logística, transporte, a questão da educação, saúde. E isso, o fórum político traz, junto com a audiência pública da Assembleia, através do trabalho do deputado Baiano Filho, do presidente Guilherme Maluf, mostra que é uma nova realidade também na Assembleia, uma nova visão e de vir perto da população para ver os anseios. O fórum político já é tradição no evento e marca a abertura da feira, que todos os anos movimenta milhões em negócios fechados. Música Música Música